Quantas vezes ainda você vai precisar quebrar a cara, se magoar, se decepcionar pra amadurecer e aprender que nem todo mundo que diz que é teu amigo, realmente é seu amigo Nem todo mundo que diz que tá contigo, realmente tá Nem todo mundo vai ficar feliz com tuas vitórias e com tuas conquistas Então começa a ver o que a ilusão desse mundo não lhe deixa enxergar Você vai perceber que quando você analisar teus amigos e observar quantos são verdadeiros Tu vai contar nos dedos e é capaz de sobrar ainda, viu Então começa a selecionar as pessoas na sua vida Às vezes é essas pessoas aí que tá lhe prejudicando e afastando dos seus sonhos e todos os objetivos É melhor tá só que me acompanhar, viu Então por cara, Deus abençoe